Desde 2016 eu aprendo cada vez mais a jogar Minecraft Pixelmon E é claro que muita coisa evoluiu durante esse tempo, inclusive eu Então como seria voltar no tempo e jogar Pokémon com o que eu aprendi até hoje, só que nas primeiras versões? Isso a gente vai descobrir aqui na nova série Pixelmon Classic A competição do futuro que está no passado E como vocês podem ver, eu tô aqui com uma roupa diferente Esse aqui vai ser o manto do nosso time, onde tem até uma cara de Mewtwo atrás Inclusive, tem uma pessoa aqui com a mesma roupa que eu e a Imagin, beleza? E é isso aí, cara, como é que você tá, Maninho? Da hora, caraca, eu gostei da roupa, hein? Pois é, você tá com uma roupa muito bonita também, cara Ô, valeu demais, mano, você viu que é o olho do Mewtwo atrás? Quer dizer que o Mewtwo está atrás de você? Ó, não sei, ou nós vamos representar o Mewtwo porque aqui na frente tem a escalada Pixelmon Classic Você sabe me dizer o que é isso, mano? Eu acho que são muitas tretas, aventuras que nós vamos ter E pelo visto, tá dividido em equipes, em times isso aí, hein? Exatamente, mano, ó, e aqui em 13º, porque tá em ordem alfabética, tá? Nós somos as lendas de Canto, pessoal, exatamente Esse é o nome do time e a maior lenda dessa região, Canto, é o Mewtwo, né, mano? Com certeza, né, cara? Não tem quem se equipare Isso aí, e assim, imagina, você sabe quantos membros que tem na nossa seleção aqui? Porque não é só um time, né, mano? Não, aqui são os melhores dos melhores, né, cara? São as lendas É, isso aí Até onde eu sei, são sete, hein? Hum, nossa, tem gente pra caramba aqui ainda Ó, e eu tô vendo que o pessoal tá morrendo por uns bichos engraçados aqui no chat Daqui a pouco a gente vai descobrir tudo isso aí, mano, porque a aventura aqui nessa série só tá começando Então, Magim, como você tá se sentindo aqui no seu primeiro campeonato de Pixelmon, hein? Cara, tô preocupado se a gente vai conseguir desempenhar o nosso melhor, né? Esse que é o importante, cara, então eu tô tenso É, mano, mas você tem muito potencial, porque você já foi o campeão da Lenda dos Campeões E aqui a gente é a Lendas de Canto, tem tudo pra dar certo, mano Vamos tentar, cara, vamos chegar pelas cabeças aí, né, mano? Sem duvidar do potencial, claro Então, ó, só pra você ficar sabendo, mano, me segue aqui, porque tem a coisa mais importante aqui da série, ó Aqui, Magim, é basicamente a arena que vai correr os campeonatos toda semana, entendeu? É aqui que a gente vai batalhar, então? Exatamente, mano, toda semana vai correr os campeonatos, mas... Olha o montavão aqui, mano, e aí? E aí? Tocai? E aí, mano? Beleza? Da hora, hein, ô? Caiu bem essa roupa em você também, hein? Ô, cara, Magina, mano, ficou bom demais Ainda mais com essa, ó, Mewtwozone nas costas aqui, cara Eu tava explicando aqui pro Magim, monta aqui Assim, todo sábado a gente vai ter que batalhar contra outra equipe aqui nessa arena imensa, entendeu? Nossa, vai ser louco, hein? É, espero que a gente esteja preparado aí, porque o Pixelmon Classic tá bem difícil É o Pixelmon dos tempos das cavernas, sabe? Ó, dos meus tempos, então... É, acho que vocês devem conhecer bem, né? Você já joga um Pixelmon desde quando? Meu, tem mais de 10 anos que eu jogo Pixelmon, bicho Eu vou fazer 40 anos e jogo isso aqui ainda, bom demais Caraca, e você, Magim? Cara, a primeira vez que eu joguei foi justamente numa série do Montalvão Acho que foi 10 anos atrás mesmo, hein? Nossa! É, ó, esse grau aqui, ó, do óculos dele aqui, o grau tá alto já, mano Então, galera, passa no canal do Montalvão e do Magim também, porque lá eles tão gravando essa série e eu vou tá lá, inclusive Então aqui na frente, pessoal, me segue aqui, ó Opa, peraí Segara, Montalvão, Magim Opa, e aí, mano? Olha, Segara, eu tava escutando o que você tava falando ali E assim como o Montalvão e o Magim, eu também vou fazer parte das lendas de canto Ah, da hora demais Então lá no seu canal também vai ter sua visão? Com certeza vai ter a minha visão e a gente vai ir com tudo em busca da vitória Aí sim, Chaz, então, ó, tipo, eu sei que são 7 membros do nosso time e aqui só temos 4 Você sabe onde estão os outros 3? Ó, Segara, eu sei sim onde estão os outros 3 participantes Inclusive a gente começou jogando junto e eu deleguei cada uma função, então tá todo mundo já trabalhando Ô, louco, então, bora pra lá, né? Pra conhecer o pessoal e ver se ele já tem recurso bom pra nós Ó, Segara, a gente fez essa mini base, inclusive os nossos 2 participantes já estão aqui Opa, salve, Otávio, Rilo Caraca, vocês já estão fortes aqui, hein? E aí, como vocês estão? Nossa, eu tô bem fraco pra falar a verdade Tô com muita fome, vocês têm comida aí pra nós? Tô com muita fome Ô, louco, o Otávio salvou Você viu, Segara, o Rilo ia esconder a comida Nossa, pode vir não, nós tá sofrendo aqui de fome aqui Tá difícil demais aqui a comida, cê é louco Tem uma maçã dourada só, mas vamos guardar PVP É, vamos guardar Nossa, verdade, né? Tem PVP, eu vi que o pessoal tá morrendo por aí Mas, enfim, ô, que da hora saber que você, Rilo e Otávio Estão no nosso time aqui das lendas de canto Que pra quem não sabe, pessoal, eles são considerados Jogadores profissionais de Pokémon E com certeza vai ajudar demais a gente, hein, mano? Tamo junto, hein? É nóis Tamo junto Ah, então o que vocês acham de todo recurso que a gente pegar A gente já coloca tudo aqui pra gente ficar mais forte juntos? Ó, é legal, hein? Que aí fortalece todo o nosso rolê aqui Pra gente já concentrar nossos itens e tudo mais Até comida, mas essa aqui vai ser a nossa base final? Acho que não, né? Não, afinal, eu tô planejando ainda aí como vai ser Novidades em breve aí pra vocês, tá bom? Então, já vou sentar minha home aqui O nome dela vai ser 1 Porque depois ela vai ser apagada Nossa, mas peraí, pessoal Não tá faltando alguém? Nós somos 6 aqui e o time é 7 Cadê o último membro? Ó, Cegar, eu sei onde tá o nosso sétimo player Só que tem um probleminha Além dele gostar muito de PvP entre pokémons Ele também é um cara que gosta muito do PvP entre players Que é uma modalidade que também tá aqui na série Então, agora ele tá lá no campo de guerra Caraca, então quando eu conhecer Eu quero saber mais sobre isso aí Porque, mano, a gente vai ter que ficar forte Tanto de pokémon como no PvP, então Beleza, agora cada um tá indo pegar um recurso aí e tal Ô, Rilo, você me deu uma ideia muito boa, né, mano? Que é pegar peixe aqui nos pokémon do lago? Mais especificamente o Mastikarp Mas cuidado que acima de level 15 ele pode matar seu inicial, viu? Nossa, beleza, mano Deixa eu ver se aqui, por exemplo, é level 19, ó Então eu não vou nem chegar perto Aqui, ó, Cegar, tem um level 3 aqui Provavelmente ele não vai ter ataque pra te bater Beleza, deixa eu ver Então eu vou ficar jogando o Taekw aqui mesmo nele, ó Tô level 5, mas pelo menos ele não vai me dar dano nenhum assim, né? Bom que já upa um pouco do level do Mastikip Ô, da hora demais Ô, eu nem vi a natureza do meu inicial aqui Se chegou a ver da sua? É, o meu veio a perfeita pra ele Caraca, que sorte, mano, então... Já dá pra ver de usar ele no primeiro torneio, hein? É isso que eu ia falar Mas sei, não sei Não quero revelar muito aí nossa estratégia ainda, pessoal Porque tem muito o que fazer ainda pela frente E o Manto já tá querendo roubar o Mastikarp Ô, Manto, sai fora, ó Beleza, peguei o meu primeiro peixe Ô, pessoal E pra quem não sabe O Hilo Ele tava me ajudando lá na Copa do Mundo de Pixel 1 Só que você não tava participando lá do meu time, né, mano? Era indiretamente a sua ajuda Tava te dando uma força ali Botando uma estratégia Toda vez que eu fazia um time Aparecia o Hilo E alguns segundos de frame lá Então, quem viu na Copa Lembra dessa skin dele? É o easter egg É, exatamente Agora o easter egg Virou real aqui do meu lado E ele que tava montando meus times lá E aqui, mano Você vai fazer uns times supremos pra nós, né? É, aqui a história é outra É, vai ser muito louco Então, mano Vou continuar derrotando uns peixão aqui Espero que você faça o mesmo Que a gente tem que ficar forte, hein, Hilo Valeu, mano? Valeu É, o Manto Kip ainda tá level 10 aqui Eu não consegui evoluir ainda Mas eu tive uma ideia, pessoal Hoje mais cedo o Hilo me mandou A coordenada de jungle aqui E se eu vim diretamente do spawn Até lá vai ser mais fácil Do que onde eu tava, né? Então vamos lá, mano Porque jungle vai ser um bioma supremo Aí pra gente ser a nossa base definitiva E caraca, tem até um loot aqui Ah, mas tá banido, né? Pokéchat, tipo Na época clássica do pixel Não existia isso aí Nossa, mas acho que eu tô vacilando, pessoal Porque eu não esquentei os peixes aqui, né? Então bora voltar aqui na nossa home 1 E esquentar eles Porque, tipo, eu não quero, né? No meio do caminho Ficar com fome E eu não consegui mais correr, entendeu? E ó, o barro do pessoal aqui Até que tá subindo aqui as coisas Pelo que eu tô vendo O Hilo tá até indo minerar ali, ó Da hora demais E eu tô indo atrás da nossa base, mano Porque eu vou ser o capitão aqui Do nosso time, beleza, pessoal? Mas, enfim, esquentou tudo Bora voltar aqui pro spawn Que agora sim vai começar A busca do nosso bioma, né? Aí, galera Tô andando muito aqui Peguei um mar gigantesco Não tava descendo a fome Mas agora voltou Enfim, achei uma vila Isso aqui é supremo, na moral Vamos pegar tudo aqui o que tem Porque comida, como vocês puderam perceber É uma coisa essencial aqui No Pixel 1 Classic, beleza? Então até o trigo aqui vai ser pego Mas não é só isso que tem nas vilas, tá? Ali na frente tem uma casinha Então vamos vir aqui, ó Pra pegar esse baú E... Ah, mas tá Tipo, eu acho que não vai adiantar O perder esses itens Porque não vai ter os NPCs Pra trocar, galera Inclusive essa vila que eu tô Não tem nem a lojinha azul lá Tipo, acho que elas nem vão aparecer por aqui Mas a gente não vai sair daqui Só com comida, não, ó Tem aqui também os livros, mano Que é uma coisa muito importante aí Pra fazer encantamento Como o pessoal das lindas de canto falou A gente vai precisar Tá forte de PVP também, né? Então tem que tá preparado pra tudo Inclusive lá onde tá os baús Tá rodeado de livro também, né? Então já vamos voltar pra lá E quebrar tudo isso aqui também, beleza? Início do Pixelmon é assim, mano Tem que pegar muito recurso, pessoal Ainda mais competindo Contra os melhores players do Brasil aqui Então não pode vacilar Já vamos pegar essa outra aqui também Opa, mas aqui dentro, ó Tem PPUP Isso aqui é bem útil, tá? Pelo caminho também pra vir pra cá Eu peguei bastante berry aí, né? Pode parecer que não Mas elas são muito importantes Inclusive, vamos aproveitar Que tem esse healer aqui, ó Já curei Ganho as poçõezinhas que... Eu não vou usar, não Prefiro mais achar uma jungle Que tá por aqui É só a gente andar mais um pouco Beleza, acabei encontrando uma área Com lago aqui E é perfeito porque a gente quer, né? Isso vai aumentar mais a chance De aparecer lendários bons Pra gente aqui da jungle Se é que vocês me entendem, né? Já sabe qual o específico Que aparece exatamente ali Gostei desse lugar aqui Então eu vou colocar aqui Como a minha home 2, beleza? Então a 1 ficou aqui, ó Onde o Otávio tá E... Caraca, tem um posto dos desejos Da hora Vamos desejar muita sorte aqui Pra gente nessa série E habilidade também, né? Mano, eu encontrei um local Perfeito pra gente fazer A nossa próxima base aí Foi aquela jungle Que você me mandou as coordenadas, hein, Rilo? É isso, hein? Então, vocês já estão prontos pra ir lá? Tipo... Ah, mas tem muito item Pra gente transportar, né? É, a gente precisa fazer a mudança agora Ah, mas tranquilo Só me seguir aí A gente vai colocando os itens lá Mas não esquece de claimar Tá, mas enquanto o pessoal ainda não vem Eu vou deixar melhor esse terreno aqui Tá meio estranho, né? Vamos pegar uma madeirinha Que até agora eu não tinha pego nenhuma E vamos que vamos aqui, ó Aqui é só o começo, mano Já vai dar 1 hora da manhã aqui E tem 21 pessoas online Então o negócio não é brincadeira, galera Olha isso Bora pegar um pouco de recurso Que os caras aqui já tem, né? Tipo, fazer um machadinho Pra quebrar aquelas árvores mais fáceis, né? Então, agora sim vai ser bem melhor, né, mano? Então, beleza O pessoal já terminou de planar o terreno aqui, ó Tá ficando gigantesco Nossa base vai ser muito da hora Mas assim Eu ainda não evolui meu Pokémon Eu ainda não tô forte no PVP Mas eu acho que tem alguém Que vai me ajudar nisso Eu tô falando do Jules Que tá aqui na minha frente Opa, e aí, mano? Opa, opa, o inimigo, inimigo Que isso? Calma, calma Mano, você tá muito pro PVP Que isso, Jules? Mano, a gente é do mesmo time, pô Eu tava num PVP insano Junto com o Rilo Com o Otávio, cara A gente conseguiu matar vários players E, sinceramente, foi bem difícil Então, você tem que tá bem equipado aqui Pra tá conseguindo tá enfrentando esse pessoal Nossa, percebi, mano E, assim Você era o último membro que tava faltando Pra apresentar aqui pro pessoal Então, seja bem-vindo As lendas de canto Jules, vamos representar aí, mano Vem ser de todo mundo, hein? Com certeza, Cegara Nosso time aí tem que tá sempre unido, né? Ô, Cegara, me segue aqui Porque isso que eu tô te falando Vai ser muito importante Não só pras batalhas Pokémons Mas também contra os players Porque, ó, vem aqui Esses NPCs aqui Vão tá falando com você, Cegara Sobre a localização das ruínas Que são os lugares onde eles podem tá dropando TMs e coisas raras aqui pra gente, né? Pro nosso timezinho Só que esses lugares Vão estar disponíveis pra todos os outros players Então a gente vai ter que tá indo junto Para se ajudar, né? A derrotar todo mundo que tá naquele lugar E sair vitorioso com todos os itens Nossa, legal, hein, Jules? Então os itens de lá devem ser muito bons Pra valer a pena, né? Todo esse esforço Beleza, vou tentar conversar com eles aí E eu vou te apresentar a nossa base lá daqui a pouco também, Jules Tá ficando incrível, mano Pô, então só vamos, Cegara Ó, mais uma dica Tome cuidado Porque essas ruínas Elas não tem Keep Inventory Eita, Pê Então, mano É, em breve a gente vai ter que ficar full diamante aí Pra, mano, não ter medo de enfrentar ninguém lá, né? Com certeza Então, Cegara Se você me dá licença Eu vou estar ainda então em busca desses diamantes aí Porque a gente realmente vai precisar Beleza, então, enquanto o Jules vai lá Vamos ver o que esse cara fala, ó Especialista louco veterano Eu sei o que você quer Itens, moedas e ataques, correto? Não vou te ajudar Mas posso te auxiliar Vá até as ruínas do deserto E conquiste o mundo clássico Espero que você seja rápido A lentidão pode te castigar Vá até essas coordenadas Isso é tudo que eu posso te informar Será que tá muito longe, mano? Ó, sinceramente Acho que dá pra gente ir lá, hein? Mas antes, galera Eu acho que eu vou pegar aqui um pouco de ferro, pelo menos, ó Bora primeiro fazer a nossa espada E logo em seguida A nossa armadura de ferro Agora sim, mano Tô ficando preparado aqui Beleza, andei bastante aqui, ó E finalmente cheguei no ponto certo Porque, mano Como dá pra perceber, ó Tem uma risca vermelha gigantesca por aqui Então, acho que se eu passar Exatamente, mano Local perigoso Ande com cuidado Então, aqui o PVP tá ativo E se eu morrer aqui por algum acaso Eu vou perder todos os meus itens Ainda bem que não tem nada de valioso aqui Por enquanto, né, mano? Mas... Eu quero encontrar a entrada desse negócio aí, mano Porque aqui o local parece ser imenso Olha isso Tipo, parece que não tem nada de especial E o engraçado é que eu acho que aqui não aparece nem Pokémon, pessoal Olha isso, mano Tipo, tô andando por aqui Esse pântano gigantesco E nenhum bichinho aqui perto Opa, mas pera aí Que eu acho que finalmente Eu tô avistando alguma coisa diferente Agora sim Chegamos nas ruínas, pessoal Então... Nossa, será que tem alguém por aqui? Eu acho que não, né? Porque, pelo que eu percebi, mano São em horários definidos aí Quando vai aparecer o baú ou não Mas é bom a gente estar sempre atento aqui, ó Com a espada na mão Pelo que dá pra ver ali também Tem um baú, galera É esse aqui, ó Da hora demais Caraca, mano Olha a minha vida Ferrou muito Tchau, 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 tchau